Fala pessoal do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Deadmatch 9.4 com a Matheus e agora vamos continuar então com o nosso detonado de Resident Evil Remake com o Chris no modo normal. Na última vez aqui a gente tinha acabado de matar alguns Hunters, né? Temos aqui então a Mesho King que vai virar então a Helmet Key, né? E temos também aqui a Doze com Shotgun Shells. Então vamos lá, vamos sair daqui e vamos continuar o nosso detonado. Beleza, vamos subir aqui. Os Hunters que estavam aqui a gente matou, né? Então, pra evitar problemas futuros. Eu vim pra cá. Opa, beleza, vamos entrar aqui. Vamos estrancar esta porta. Aqui temos que empurrar esta estátua, né? Para o meio. Temos que empurrar até o final. Até o final até encostar na parede. Não se preocupem que as paredes vão se fechar, mas não se preocupem que a estátua irá impedir a esta estátua. Que elas se fechem completamente. Então dá tempo tranquilo pra gente empurrar a estátua até o fim. Beleza, agora a gente volta. A gente vem aqui pra esquerda, a gente entra atrás da parede da esquerda. Tem um botão aqui que a gente vai apertar. A gente tenta sair rápido daqui, ó. Senão a gente vai ser esmagado. A gente vem pra cá. E empurra a estátua pra esquerda. Ali é onde está aquela marca ali. A gente vai empurrar a estátua pra ali. Beleza. Aqui temos uma dagger. Temos também um buraco que a gente vai descer. Temos aqui o livro Last Book, né? O último livro, volume 1. Temos aqui também uma parte do Travel's Die, né? Do diário do Trevor. Vamos apertar o botão aqui pra abrir a escada. E vamos entrar aqui agora. Aqui tentei ser rápido, pessoal. Para as aranhas não pegaram vocês, tá? Aqui tem um mapa da mansion do porão da mansão. Beleza. Aqui temos mais balas de shotgun. Belezura. Vamos passar aqui cuidado com as aranhas novamente. Sempre tomando cuidado. Passei pelo lado delas. Aqui tem outra. Cuidado com ela também. Sem problemas de desviar delas. Também isso economiza a nossa munição. Vamos seguir em frente. Aqui temos algumas ervas caso precisem usar. Mas eu não recomendo pegar porque senão vocês vão ficar sem espaço no inventário. Temos uma dagger aqui. Temos dois zumbis. Nós iremos matar os dois zumbis. Para que eles não nos atrapalhem. Vamos esperar que eles vão se matar esse aqui primeiro. Beleza. Desse não deu. Fudiu a cabeça dele agora, né? Segundo tiro. Que bosta. A gente vai agora para esse aqui, para essa parte alagada. A gente vem para a direita aqui, ó. E ativa a alavanca. Beleza. Ativando a alavanca. De volta. A gente vai para onde o outro zumbi estava. Aqui temos balas de handgun, pessoal. Em cima desse barril. Quem quiser pegar. Eu não vou pegar porque eu não vou usar mais handgun nessa parte do jogo. Destrancamos essa porta e vamos sair na cozinha. Cuidado que aqui tem dois zumbis, pessoal. Então, cuidado. Tomem cuidado nessa parte. Beleza. Temos um desse lado aqui, ó. Temos um aqui. Eu recomendo que vocês matem ele para evitar problemas. Matei ele. Beleza. Se não matei também não me importa. Porque eu só quero passar por ele. Não preciso matar exatamente ele. Continuem com a sua shotgun equipada. Vamos entrar no elevador. Beleza. Aqui tem um zumbi, pessoal. Então, cuidado. Toma, filho da puta. Agora a gente pega aqui as ervas. Vamos pegar apenas uma erva vermelha e uma verde. Vamos combinar elas. Para a gente enfrentar a Ian com preparados, né? Com uma erva vermelha e uma verde. Mesmo que a gente não use, é sempre bom ir preparados. Vamos combinar aqui. Beleza. Temos outro zumbi aqui que a gente vai ter que matar, provavelmente. Vem, 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 vem. Cadê tudo? Opa. Aqui na minha frente já. Morreu. Morreu. Beleza. Notamos ele. Vamos entrar nessa porta aqui, então. Bom, aqui temos algumas balas de shotgun. Vamos pegar. Beleza. Então, temos também aqui uma granada. Beleza. E temos aqui, então, a battery. Vamos sair daqui. Continue aí com a sua espingarda na mão. Vamos para a esquerda agora. Entramos nessa porta, destrancando ela. E aqui terá aqueles três zumbis, pessoal, do começo. Então, cuidado. Recomendo que vocês derrubem eles com um tiro. Ou matem eles, não se faz. Mas derrubem eles para evitar problemas. Ó, vai ter um aqui. Vai vir para cá. Ó, vai tirar nele. Chupa essa manga. Beleza. Matamos o primeiro aqui. Tem um Christian Head, então eu também recomendo que matem. para ele, para evitar problemas. Mói demônio. Morreu? Não morreu, velho. Não morreu esse desgraçado. Agora ele morreu. Tem um do lado aqui, ó. Então, cuidado com ele. Nossa, ele não morreu. Agora ele morreu. Beleza. Vamos matar eles para evitar problemas, como eu falei. Vamos entrar aqui. Vamos subir as escadas. A gente passa aqui pela armadilha, né? Da chave ali que a gente tinha feito antes. Lá na primeira parte. Vim para cá. A gente destrava essa porta. E a gente entra. Beleza. Vamos continuar aqui. Tem algumas ervas ali. Beleza. Então, a gente tem que matar aí, ó. Então, por isso que eu trouxe a erva vermelha e verde combinadas. Caso eu ache algum problema. Então, é o seguinte, pessoal. Aqui, uma técnica mais fácil para matar ela é ficar aqui nesse espaço grande. Ela vai vir aqui, ó. Ela vai dar o bote. Quando ela dá o bote, vocês desviem. Atirem. Deem um tiro. Desviem. Ó, ela me pegou, velho. Que bosta. Mas eu tenho vinho preparado. Eu vim com bastante erva. Beleza. Tentei desviar bastante, ó. Ela vai vir. Vai dar o bote. Desviem. Dá um tiro. Desvia. Atirem nela. Ó, ela vai dar o bote. Vem, vem, vem. Ó, vai dar o bote. Desviem. Não fiquem perto dela, pessoal. Não fiquem perto dela mesmo. Deixa ela voltar pra cá. Tentei não gastar muita munição no rabo dela, porque não faz tanto efeito. Tentei sempre atirar na cabeça dela. Mesmo que demore mais um tempinho. Não tem problema. Vem, ó. Ó, ela vai vir pra cá. Dá um tiro. Quando ela estiver no chão, assim, ó. Pode atirar nela, que ela não vai atacar. Só quando ela estiver com a cabeça erguida, ela vai dar... Ela vai fazer o movimento de que vai dar um bote e você desvia, ó. Vai tá aqui, ó. Vai dar o bote. Deu o bote. Dá um tiro. Ó. Só não fiquem muito perto. Boy, demônio. Que bosta. Beleza, morreu. Beleza. Eu vou usar, então, aqui, essa erva que eu trouxe. Eu trouxe. Porque, tipo assim, aquela erva ali era meio que uma erva extra. Que eu trouxe só pra me prevenir da... Da Ian mesmo. Eu não iria pegar ela caso eu não tivesse que enfrentar ela. Então, ela só serviu mesmo pra poder enfrentar a Ian. Então, vamos usar ela pra descartar, pra poder pegar o livro, né. Senão, a gente não vai conseguir levar o livro conosco. Vamos voltar por onde a gente entrou, porque a porta está trancada. A porta ali da biblioteca... Da biblioteca, olha só. Da biblioteca está trancada. Então, a gente não pode entrar. Vamos voltar aqui, então. Beleza. Fazendo todo o caminho de volta. Vamos entrar nessa porta aqui, ó. Vamos destrancar essa porta. E vamos descer, porque a gente precisa de dois espaços no inventário. Como a gente não tem, a gente tem que descer. Deixar alguns itens no baú. Vamos lá. Vamos deixar a battery. Vamos deixar o livro volume 2 e o livro volume 1. E vamos também levar conosco a Blue Gamestone. Vamos lá. Beleza, nós iremos entrar naquela porta lá que a gente se trancou. Pra poder pegar os dois outros... Dos outros dois gamestones, né. Que a gente tem no jogo. Aqui temos shotgun shells. Temos também algum file aqui, ó. Vocês podem pegar pra ler. Beleza. Vamos empurrar aqui. Empurrar até o final aqui. Temos outra daga aqui. Temos também aqui de empurrar este outro. Beleza. E agora a gente vai apagar a luz. Agora é o seguinte, pessoal. A gente espera a águia, ela ficar olhando pra um dos animais, né. Um dos... Dos coisas que tá piscando lá. Tá piscando, né. Esperem ela olhar pra um. Vocês veem por trás, por esta parede aqui, ó. Deixa eu fazer ela olhar de novo totalmente pra ele. Tipo, vocês veem por esta parede, corram. E sobem, subam em cima dos baús. Pra poder pegar o outro do outro lado. Porque senão ela vai... Tipo assim, ó. O sistema vai travar. E o olho não vai sair. A gangstone não vai sair do animal. Mesma coisa aqui. Vocês esperem ela virar totalmente. Passem por trás aqui. Pela parte da parede aqui. Bem rente a parede. E peguem do outro lado. Beleza. Vamos sair daqui agora. Agora nós iremos em direção ao tigre. Pra poder usar estas gangstones. Vocês podem ver os zumbis que estavam aqui sumiram. Mas cuidado que vai pular dois antes. Passem rápido aqui. Aqui, infelizmente, vai estar aqui. Os zumbis estarão aqui ainda. Então cuidado. Novamente. Ele estará aqui ainda. Vocês passem por ele. Entrei nesse corredor aqui. E entrei na salinha do tigre. Estando aqui, vocês usem as gangstones amarela e azul. Vamos pegar aqui o modisk para salvar a Jill. Caso vocês não queiram salvar a Jill no final do jogo, não é necessário pegar este modisk. E vamos pegar aqui também, usar a blue gangstone para pegar mais umas balas de shotgun. Beleza. 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 Então, vamos sair agora daqui. Vamos tomar cuidado com os zumbis. Vamos em direção agora ao hall da mansun. Beleza, tem um zumbi aqui então, passei por trás, como antes, antes que a gente fez antes, né, a gente vai sair aqui, no corredor do primeiro zumbi, a gente entra aqui na sala de jantar, vem pra cá, Beleza, a gente veio pra cá agora, a gente vai entrar nesta salinha aqui, do lado aqui, vamos destravar ela, vamos descartar então a Helmet Key, porque a gente já não precisa mais da Helmet Key pra continuar no jogo, nós destravamos todas as quatro portas que existe pra destravar com esta chave, aqui temos mais um pouco do diário do Trevor, Beleza, aqui atrás temos um Ink Ribbon, pra quem quiser estar pegando, e vamos entrar naquela salinha lá no final do corredor, aqui tem um zumbi, então cuidado, aqui há bastante espaço pra vocês poderem desviar dele, mas assim mesmo, cuidado, ó, ele vai vir pra cá, vocês desviem dele aqui, ó, sem problemas, temos uma adaga aqui, você tem que pegar aquela jewelry box ali, vamos pegar ali, não, não é pegar a Helmet Key, eu vou ser o animal, não, mas ele vai vir aqui então, a gente passa por ele, ó, vem pra cá, sem problemas, a gente pega aqui a jewelry box, vamos no nosso inventário, combinamos a genstone vermelha com a jewelry box, e temos que formar aqui então, o brasão da família do Spencer, a gente tem que pegar aqui e formar tipo um quebra-cabeças, vamos botar aqui tudo na ordem aqui, ó, vamos colocando aqui, beleza, não é muito difícil não, só ver, só seguir exatamente como eu estou fazendo, botar as peças exatamente neste lugar, e temos que botar esse aqui, aqui, pronto, abrimos, temos um brush, vamos examinar o brush, ele vai virar uma chave, beleza, agora a gente vai vazar aqui, beleza, agora a gente vai usar o atalho da galeria, né, no cemitério lá na galeria, pra poder chegar à sala do primeiro hunter, aquele corredor do primeiro hunter, então vamos lá, a gente tem que subir as escadas aqui do hall, passar pelo cemitério, vamos usar aqui então essa portinha, beleza, atravessamos então a galeria, beleza, vamos entrar aqui então, estravando com a embley key, vamos descartar ela e vamos entrar, beleza, a Rebecca está gritando, então a gente tem que ser rápido aqui, a gente tem que ligar aqui o abajur, senão pra gente não precisar voltar aqui, vamos pegar a bala de shotgun aqui dentro, da gaveta, vamos pegar aqui o stone object, metal object na verdade, e temos uma granada aqui, aqui pessoal, vocês tem que chegar onde a Rebecca está em 4 minutos, senão ela vai morrer, se vocês não chegarem em 4 minutos, ela irá morrer, se vocês não quiserem salvar ela, pra ver o final do jogo, que ela morre, que salva só o Chris, ou só o Chris e a Jill, vocês não precisam ir lá salvar ela, sem problemas, vocês podem continuar no jogo, sem ir lá salvar ela, mas como eu vou salvar aqui, eu vou dar a opção pra vocês, se vocês querem salvar ou não, mas eu vou mostrar a cena, tanto dela morrendo, quanto dela vivendo, o Chris salvando ela, a gente tem que subir aqui, vamos pra cá, pra não perder tempo, eu recomendo que vocês atirem neste zumbi, pra um zumbi que tem aqui, pra não perder tempo, tentando desviar dele, tentar não morrer, ué, ele não está aqui, acho que eu matei ele, vamos entrar aqui, e aqui vai estar o Hunter, e aí, Ah! 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 Vamos salvar a Rebeca, né? Então, vamos salvar a Rebeca. Rebeca. Chris! Você está bem? Eu não queria te ficar preocupada. Nós não podemos ficar aqui mais longe. Nós temos que chegar aos outros e encontrar um caminho fora daqui. Você está comigo? Sim. Então eu vou seguir. Até então, Rebeca, você está em sua própria. Fique tranquilo e use seu melhor julgamento. Entendeu? Eu consigo me lidar. Boa sorte. Você tem que ser rápido aqui. Você tem que decidir se vocês querem salvar ou não a Rebeca. Vocês viram aqui a cena que ela é salva. Então vamos ter o final que ela é salva. Vamos continuar aqui então. Se vocês quiserem ver o final que ela não é salva, é só vocês voltarem aí e verem o final. Beleza. Vamos continuar aqui. A gente vai descer aqui. Isso só serviu para atrasar a nossa vida. Vem para cá. Beleza. Beleza. Agora a gente tem que levar conosco. Vamos deixar aqui o Moldisk e Metal Objects e vamos levar a Battery e o Square Crank. vamos levar a Battery, Battery, Cadê o Battery? Tá aqui. Battery e o Square Crank. Vamos ir ao Jardim. Vamos sair da mansão. Vamos lá, vamos vindo pra cá Beleza, vamos saindo aqui Vamos lá então Beleza, vamos em direção a piscina, vamos atravessar a piscina Vamos decidir onde nós encontramos aqueles dois cachorros que a gente matou Quando a gente voltou da guard house Então temos que ir lá Cuidado aqui com as cobras Novamente, opa, foi atingido por uma cobra Tem outra Beleza, não fui envenenado Isso é bom Vamos continuar aqui Beleza Aqui, galera, eu matei os cachorros exatamente Pra eles não nos atrapalharem aqui A gente desce aqui Temos uma fonte aqui Vamos colocar a battery Onde ela deveria estar já Beleza, vamos subir agora pelo elevador Beleza Agora a gente tem que ir lá na piscina E encher a piscina novamente Vamos fechar aquela Aquele Aquela parte ali que fecha a piscina Que ela não vai cair água Não vai formar aquela cachoeira lá embaixo A gente vai poder entrar nas cavernas Vamos lá, vamos lá então Beleza Vamos voltar então Vamos usar o elevador Que a gente Que a gente usou pra subir A gente vai descer Vamos lá Caso vocês tenham sido Envenenados Pelas cobrinhas lá É só usar essas ervas Que estão aqui Por isso que eu deixei ela Por isso que eu pedi pra vocês Não pegarem elas Pra vocês usarem elas Apenas pra pegar Com outras cobras Vamos lá Beleza, vamos descer aqui Vamos atravessar agora Aqui onde estava Trancado pela cachoeira E vamos descer A escada Beleza A gente vem pra frente Aqui ó Temos um baú A gente vai guardar o Squarecrank No braú No braú Olha só No baú Beleza E a gente vai seguir em frente então Então a gente entra por essa porta Que estava do lado da escada A gente desceu né A gente vem pela esquerda aqui E entra nesta outra porta Vamos continuar Aqui tem bala de pistola Ó pessoal Aqui no meu pé ó Vocês podem ver Tá piscando ali Bala de pistola Quem quiser pegar Eu não vou pegar Porque eu não estou mais dando pistola Aqui tem outras balas de pistola Mais balas de pistola E vamos entrar nesta porta Enrico Enrico Don't come any closer Chris O que aconteceu? Double crosser Enrico Wait Enrico 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 Double crosser Está segurando alguma coisa Então vamos pegar aqui O Squarecrank Vamos examinar aqui Squarecrank não Hexagonal O Crank né Vocês podem ver A ponta é hexagonal E vamos dar fora daqui agora Aqui tem um Hunter Aqui vai chegar um Hunter Passem pela direita dele ó Muito simples Desviar desse Hunter A gente vem pra cá Vamos voltar agora Cuidado que haverá um Hunter Aqui tá pessoal Agora na volta Dois Hunters Pra ser exato Tentei passar por trás do Por detrás do Do primeiro E tentei entrar na porta Rapidamente ó Passem por detrás dele E passem Entrem na porta Se não conseguirem Tentem Matem eles Sem problemas Não irá faltar bala Pra isso Mas Tentem economizar bala É sempre bom economizar bala Vamos pra cá Beleza A gente passa por aqui Vamos usar aqui O hexagonal Crank Beleza A gente vem aqui A gente pega essa erva Eu recomendo que vocês Peguem essa erva Quando precisar Vocês irão precisar E sai pela porta Temos aqui Temos aqui então Uma Flametower Vocês peguem ela A porta será trancada A gente vem pra cá Tem uma bola aqui A LINE Indiana Jones Vocês chequem a bola A bola pedra né Ela vai rolar Então vocês corram Entrem aqui Pra desviar Da pedra Beleza E indo até onde a pedra Estava né Anteiramente Temos aqui Shotgun shells Então a gente vai Pra onde a pedra Abriu o caminho Vamos lá Cuidado que aqui tem A Black Tiger Tá pessoal Que é a aranha gigante A gente vai entrar aqui Só que eu recomendo Que vocês não tentem Matar a Black Tiger Por quê? Porque vai demorar um pouco Com a Flametower É bem chatinho de matar ela Então com a Flametower Vocês queimem As teias que estão na porta Ao invés de matar A Black Tiger Vamos lá então Vocês cheguem perto da porta E mirem Ó Vem pra cá Cheguem perto da porta Mirem Fiquem apertando várias vezes O botão de atirar Vai abrir E vocês entram É bem mais simples Do que ficar matando A Black Tiger É bem mais rápido também E vocês não Vocês não correm risco De perder vida Caso vocês tenham Intentado de enfrentar A Black Tiger E ficaram no Poison Envenenados Temos aqui Duas ervas verdes Azuis Ervas azuis Pra curar o envenenamento E temos aqui o mapa Vamos pegar o mapa Beleza Então Quem que estiver envenenado Depois da luta Contra a Black Tiger É só pegar As ervas azuis Vamos usar aqui então A Flametower Aqui nesse lugar Opa Não é pra fazer isso Vamos usar aqui Beleza Chequem aqui A gente tem que checar Checar aqui o painel E ele vai perguntar Se a gente quer usar A Flametower No lugar A gente vai usar sim Pra destrancar A porta Beleza Chegamos aqui na parte Que tem Temos que usar a outra De novo Square Crunch Usamos aqui ele Três vezes Mais uma Agora Beleza Quando a gente sair Do nosso inventário A pedra Redonda Vai rolar Então a gente entra Pro corredor Aqui Vamos entrar nessa porta E bom A gente tem que empurrar Aqui pessoal Temos uma estátua Aqui A gente vai ter que Empurrar ela Pra parte onde está Vermelha Na parede Pra que a Pra que a A gente possa Tirar ela Da parede Desencostar ela Da parede E poder usar ela No lugar correto A gente vai vir aqui Vamos usar o Square Crunch Neste buraco Na verdade É o hexagonal Crank Na verdade A gente vem aqui A gente empurra ela Beleza Agora a gente vai Pra trás dela Vamos empurrar ela Para o meio Aquele pedaço Do meio Serve pra girar Vai girar A estátua Temos que girar Duas vezes A estátua Vamos lá Já viramos uma Agora a gente Tira ela Pra fora Totalmente Beleza Agora a gente Empurra novamente Para o meio Beleza Vamos empurrar Agora até o fundo Beleza Até o fundo Empurramos ela Para a direita E empurramos Agora ela Mais pro fundo Ainda Para encaixar Direitinho No local Beleza Temos aqui Então o cilindro Cilindro Então a gente Vem pra cá A gente vem pra cá A gente vai sair Agora A gente vem pro fundo Onde estava A pedra Temos aqui Um forest aid kit Forest aid box Vamos checar Pra ver o que tem dentro Beleza Beleza E o forest aid spray Isso aqui pessoal A gente vai precisar De mais um espaço Porque a gente vai ter Que pegar de volta A flame tower A lança As chamas Então a gente vai usar Essa erva verde Porque o forest spray É mais importante Que A erva verde A gente vai usar A erva verde Para descartar ela Para poder pegar Então a flame tower Que a gente tinha pegado Anteriormente Aquela erva verde Eu tinha pegado ela Apenas para Me prevenir Da black tiger Caso a black tiger Nos acerte Vamos pegar aqui Beleza Vai trancar a porta E quando vocês saírem Aqui pessoal A black tiger Vai tentar atacar vocês Então Tentem tomar cuidado Aqui ó Se eu for sair aqui Ela irá nos atacar Ó Como eu falei Tentei ir pra direita Aqui ó Que vocês conseguirão Desviar dela Aqui Ela virá um hunter Nessa parte Que não havia um hunter Na parte da Jill Por exemplo Mas ela virá um hunter Para o Chris Então Tomem cuidado Esperem ele vir pra cá E vocês atirem nele Ó Vem Vem, vem, vem Tá Morre o demônio Por que vocês tem que atirar nele Porque senão Ele vai atrapalhar vocês Na verdade já está atrapalhando Morre o demônio Beleza Ele vai atrapalhar Para que a gente use A flame tower na porta Ó A gente vai ter que usar A flame tower aqui Se a gente não matar ele Ele vai ficar nos atrapalhando A gente vai perder vida Então eu recomendo Que vocês matem ele Beleza Bom Saindo aqui A gente vem pra cá Segue em frente A gente guarda O first aid spray no baú A gente também guarda O hexagonal crank Porque a gente não vai precisar mais Vamos entrar aqui Nessa porta Do lado da escada Cuidado com os hunters Aqui novamente Tem que passar por trás Do primeiro aqui O de baixo Ó Tem que passar por trás dele Se não conseguirem Matem Sem problemas A gente vai entrar agora Nessa porta Beleza A gente vem pra cá A gente vai checar O painel aqui Vamos pegar O item que está aqui Vamos combinar Com o nosso cilindro Ó Vamos aqui Combinamos Vamos em examinar Temos aqui uma sequência De números A parte de cima de um 4 A parte de cima de um 2 A parte de cima de um 3 E a parte de cima de um 1 A mesma sequência aqui embaixo A parte de baixo de um 4 A parte de baixo de um 2 De um 3 E de um Então fica a sequência 4, 2, 3, 1 Vamos colocar de volta Vamos apertar Yes Vamos colocar a sequência Beleza Agora a gente vai usar O elevador Beleza Vamos no elevador A gente vem pra cá A gente vai entrar nessa porta Aqui é onde nós encontramos A Lisa Vamos encontrar a Lisa Então cuidado Entrem pra esquerda Vocês verão ela Vocês virem pra trás E corram dela Sempre tentem evitar a Lisa Porque ela é imortal Ela é invencível Vocês vêm pra cá Entrem nesta porta Então sempre tentem evitar a Lisa Porque um dano Uma patada dela Também já te deixa no caucho Então é bem problemática Essa Lisa Tentem sempre evitar ela Aqui vocês só subam em cima da caixa Essas duas caixas na verdade Temos aqui balas de magno Balas de magno Temos aí também uma granada Também aqui balas de pistola Não vou pegar porque eu não estou usando mais pistola A gente desce aqui das caixas E agora a gente vai ter que empurrar Essa caixa A gente tem que empurrar essa caixa Ali pra aquele mini elevador Vamos lá Vamos empurrar Beleza Agora a gente ativa o painel Beleza Agora a gente tem que voltar lá para o elevador Vamos voltar lá para o elevador No primeiro caminho de volta Tomando cuidado com a Lisa Que vai estar aqui Vocês vêm para a esquerda Aqui ó Vem aqui Vem para a esquerda Vocês verão ela Ó Verão ela Vocês dão Vê meia volta E desçam Eu recomendo que vocês peguem essas duas ervas Para vocês já deixarem no seu baú A Lisa é um pouco lenta Então não tem problema vocês pegarem aqui A gente desce aqui agora Entramos à direita E à direita novamente Para nos livrar da Lisa Aqui pessoal Vocês vão ver aqui que está estragado O elevador estragou It's broken Com a Jill aqui O Barry né Ele deixava a Jill aqui embaixo Sozinha Então com o Chris Estragou A gente abre aqui então O nosso inventário O nosso baú na verdade A gente vai deixar Esses dois itens aqui Deixaremos também As balas de shotgun De shotgun De magnum Eita Vamos deixar aqui Vamos descer agora Beleza A gente vai empurrar agora essa caixa Beleza Vamos empurrar a caixa Vamos empurrar ela lá para o fundo Para que a gente possa quebrar ela Vamos usar o painel Vamos usar o painel Vocês podem ver Tem ali a Broken Flame Tower Ela está quebrada Vamos pegar ela Broken Flame Tower Está quebrada A gente não pode usar ela Mas a gente vai usar ela Para abrir a porta A outra porta Que tem lá onde a Liz estava Então a gente vai ter que voltar Lá onde a Liz estava Vamos subir aqui Beleza Fazendo a mesma jogada Aqui com ela Vamos entrar para a esquerda Vamos ver ela Vamos avistar ela Vamos dar meia volta Então a gente passa por trás Dela Aqui temos uma alavanca Vamos ativar essa alavanca agora Vocês podem ver ali Os suportes foram ativados A gente desce agora A gente vai usar então A Broken Flame Tower Nos suportes A porta vai destrancar A gente vai entrar Beleza Aqui é no covil da Liz Vocês podem ver O covil aí da Liz Bem macabro Bem creepy A gente vai descer aqui Vamos passar por aqui Por esse Esse corredor alagado Cuidado com as cobras Beleza Aqui temos uma Drury Box Vamos pegar Vamos checá-la Temos aqui dentro O Stone Ring E também temos Mais um File Beleza Agora a gente vai subir as escadas Temos aqui deste lado Algumas ervas Uma erva verde E uma azul Recomendo que vocês Peguem elas Já que não iríamos mais Pegar nada Até o próximo baú Então eu recomendo que vocês Peguem elas E guardem No seu baú Para evitar ficar sem ervas Durante o jogo Vamos lá Também aquela erva azul Serve para que vocês Se curem do envenenamento Das cobras Caso vocês Tenham sido Atingidos pelas cobras Ali naquele Corredor alagado Então usem caso Precisem Podem ver Essa escada Que deu aqui Na Na cabaninha Onde nós encontramos A Liz Pela primeira vez A gente vai vir aqui no baú Vamos guardar então As ervas Beleza Vamos pegar também então Aqui o Metal Object Cadê? Aqui E vamos combinar Com um Stone Ring Temos aqui então Um Stone e Metal Object Exatamente igual Ao que nós tínhamos Colocado na porta Para poder Abrir a porta Vamos colocar aqui Vamos voltar A gente tem que voltar Para a mansão pessoal Então vamos fazer o caminho De volta para a mansão A partir da Da Curte Do Couture Da 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 Casinha Do Jardim Vamos lá Cuidado com o Zumbi Que ele vai estar aqui ainda Então cuidado com ele Passem por trás Da árvore Beleza Vamos seguir Esse corredor Longo Aqui É longo Esse corredor Meu Deus Cuidado aqui Nesse cemitério Pessoal Onde a gente pegou A Magno Vai ter um zumbi Bem na nossa cara Bem onde A gente vai sair agora A gente passa por trás Dele pela direita Que ele não vai pegar a gente E não vai ter problemas Com ele Beleza Vamos seguir então Aqui Vamos subir nas escadinhas E Em direção a mansão Beleza Beleza Mas não tem problema Que a gente não vai voltar Mais pra lá Vamos pra cá Vamos entrar aqui Vamos usar aqui O atalho da galeria Pra chegar ao hall Da mansão Beleza 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 Chegando no hall da mansão A gente desce as escadas E vamos aqui atrás A gente vai aqui pra trás E a gente vai usar os dois Stone e metal object Nessa porta Vocês podem ver A Lisa está Gemendo E arrastando as correntes dela Vamos usar aqui então Beleza Vamos entrar Aqui pessoal Tem um save aqui Uma máquina de escrever E eu recomendo Que vocês salvem O seu jogo aqui Eu realmente recomendo Que vocês salvem aqui Porque se a Lisa Dar uma patada em vocês Na beira Na beira do Coisa lá Na beira do Poço Vocês vão cair Vocês vão morrer Automaticamente O jogo vai lá Irá acabar Então Salvem Depois de salvar Vem aqui no baú Peguem o last book volume 1 E o last book volume 2 Vocês vão checar eles Vocês vão abrir eles E terá aqui Os medalhões Da águia E os medalhões Do lobo Beleza Então é isso aí Vamos seguir então Nosso rumo Beleza Vamos atravessar aqui Este corredorzinha Vamos descer nas escadas E vamos descer aqui Beleza Temos o Wesley aqui Enfrentando a A Lisa Trevor Só que aqui pessoal Aqui não tem importância Se o Wesley caiu ou não Diferente do Barry Na campanha da Jill Se o Barry caia O final mudava Aconteceu o final Onde o Barry morria Onde o Barry não sobrevivia Aqui não tem importância Se ela derrubar o Wesker Porque o final não vai mudar Então Nem liguem aqui pro Wesker Aqui nessa parte Vamos empurrando aqui Tornar de empurrar Acho que até empurrou o Wesker Já Vamos lá Ai meu Deus Faz Quase que ela me empurrou Também Beleza 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 Você pode ver Que ela derrubou o Wesker Então Vamos embora Ou Aburrei Vamos ver Vocês K Eu 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 Pronto, agora a gente vem aqui, subindo no inovador, vem para a direita, temos aqui uma fonte, usamos aqui então o medalhão do lobo e da águia na fonte, nos dois lados da fonte, né? Beleza, agora nós vamos dudar a águia. Temos aí então a entrada para o laboratório, vamos descer aqui então as escadinhas e vamos usar o elevador. Para ir em direção ao laboratório da Umbrella e ao final do jogo. Beleciono aqui, a gente vem para cá, nessas escadas aqui do lado da porta. Então é isso aí pessoal, essa parte que vai ficando por aqui, o próximo episódio, a próxima parte será o fim do jogo. Então, muito obrigado por ter assistido, se você quiser continuar vendo aí, você pode continuar assistindo, que já está no canal as partes do final do jogo. Então é isso aí, obrigado por ter assistido e valeu, falou e até o próximo vídeo de Resident Evil Remaking, o detonado do Chris. Falou e abraços. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto